Música Amores, na atividade português, vocês vão fazer o que? Vamos encerrar a letrinha N, né? Já é sexta-feira, nós aprendemos a letrinha N Então, vocês vão pegar o caderninho de vocês Vão escrever a data de hoje, que é dia 3 3 Do mês 7 do ano de 2020 Quebrou a pontinha do lápis da tia, né? Então, coloquem a data, escrevam letra N E vocês vão procurar em jornais ou em revistas As letrinhas N, tá bom? Lembrando, pode ser o N, caixa alta, maiúsculo Tia, é pra escrever? Não, a tia só tá mostrando os exemplos Pode ser a letrinha N, caixa alta, minúscula Pode ser a letrinha N, cursiva, maiúscula E pode ser a letrinha N, cursiva, minúscula Procure em jornais, revistas, em livros antigos, né? Que não vão usar mais E aí vão, peguem a tesoura, recortem e colem aqui Bem bonita, tá bom? Quanto mais letrinhas N, melhor vai ficar a atividade Mais bonita vai ficar a atividade, tá bom? E vocês tirem uma fotinha e enviem no WhatsApp da tia Beleza? Então, essa foi a atividade de quê? De português E lembrando, qual é a formiga da letrinha N? É o NÁ, NÉ, NI, NÓ, NU, NÃO Então, vocês vão procurar somente a letrinha N Quero ver essa atividade bem bonita, hein, meus amores? Um beijo, amo vocês! Tchau!